A Paz do Senhor Família Está a começar mais um episódio do programa Despertar O famoso programa da poltrona azul A força e a glória são as suas vestes Risse do dia futuro No programa de hoje temos como convidado o irmão Samuel Atende A Paz do Senhor Irmão Samuel A Paz do Senhor Marlete Muito obrigado pela oportunidade que me deu aqui no programa Despertar Para mais uma vez partilhar aquilo que é a minha vida Nós aqui agradecemos a sua presença Irmão Samuel, qual é a experiência que o irmão Samuel tem vivido na presença do Senhor Para nos contar no dia de hoje? Bom, eu vou contar uma experiência que vivi recentemente Nós já passamos por uma situação em que a minha esposa anteriormente foi diagnosticada Câncer do útero E na altura do diagnóstico do médico era que a única solução seria retirar o útero E dali fomos buscar ajuda em Deus e a orientação que Deus deu é que vamos orar E o próprio Deus vai resolver E depois temos que voltar para o médico observar Então fomos de novo ao hospital O médico observou Depois de observar o próprio médico O mesmo médico que antes deu o diagnóstico Observou e perguntou para a minha esposa Onde que o câncer estava aqui Foi aonde? Desapareceu o corpo Fizeram o que? E chamou outros médicos também para a venda E disseram Mas foi aonde? Afinal, fizeram o que? Não, eu sou a oração E Deus é que resolveu todo o assunto Então daquele útero Que anteriormente tinha câncer E que o próprio Deus curou o câncer E quando nós pensávamos Que na altura nós tínhamos apenas dois filhos Dois rapazes Com estes dois rapazes Nós pensávamos que pronto Já tivemos Já tivemos a situação do câncer E ali o médico disse Bom, realmente curou Sim, mas estamos com receio Bom, não sei se daqui para frente Vamos ter mais crianças Mais filhos E passando algum tempo Deus, com o poder que ele tem E para Deus E aí mais uma vez vimos Que para Deus não há nenhum problema Nenhuma doença Nenhum assunto que ele não resolve No tempo dele Deus nos deu Primeiro uma menina A Daniela E a Daniela foi um processo em que fizemos ecografia Nunca conseguimos saber se era menino ou menina Nós não sabíamos se ia mesmo comprar roupa de menina ou roupa de menino Até mesmo no último dia Um dia antes da data prevista Para nascer Vimos nada Vamos lá O médico tocou, 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 tocou O médico disse Olha, aqui não dá para ver se é menino ou menina Ele falava Bom, assim Deus quer nos dar Uma surpresa Só quando nasceu É que vimos que era menina Com nossa alegria Mas Nós não contávamos Que depois desta menina A Daniela Teríamos mais uma Criança E lembro bem Que Alguma vez que Deus falou assim Para mim Olha, não se preocupe Em ter mais filhos Não se preocupe Como quem diz Não, isto não é teu assunto Você se preocupou com outras coisas Afinal, Deus Ele estava a preparar algo Maior e melhor Quanto menos esperava A minha esposa ficou de novo concebida E ali Já foi diferente da outra Para vermos o poder do próprio Deus É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonhar Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Estou sonhando sonhos de Deus Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Grandes coisas tem feito Por isso estamos alegres Grandes coisas tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor falaria Toda a bondade do Senhor pra mim Agora eu volto com frutos Agora eu volto com frutos Quem diria que eu viveria Toda a bondade do Senhor pra mim Quando o Senhor restaurou a sorte e iniciou Nós ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de risos Nossos lábios de louvor E se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por eles Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Obrigado 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 Eu já andei Sorando Enquanto eu semeava Agora eu volto com frutos Aleluia O Senhor é bom O Senhor é bom Legenda Adriana Zanotto